Ai, o primeiro time que a Lady não tá em casa, vou mostrando os brinquedos dela. Ela, às vezes, ela empresta os brinquedos dela pra mim, mas sozinha é outra coisa. Ai, quanto brinquedo! Tudo que a mãe conta pra ela, conta pra mim. Mas tem gente que não tem muito cuidado. Ai, eu vi um barulho! Não, não é ninguém, não. Uou! Material de slime! Será que se eu pegar um pouquinho do material dela, ela vai perceber? Ai, não. Porque o meu também já tá acabando, não é? Tira aqui pra vocês verem. Ai, pronto, 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 deixa eu ver o peso. Ah, não, tem muito ainda. Ela vai perceber? Ela vai abrir. Ela vai abrir. Vamos lá cortar pra ver. Vamos colocar mais um pouquinho. Tá bom. Ai, agora vamos pra espuma de barbear. Eu acho que tá bom. Hum, muito bom. Muito bom. Hum, muito bom. Uma misturada. Olha que lindo. Ai, meu Deus, a minha slime ficou linda. Ainda bem que a minha irmã lá, você não sabe, né? Ela tá perfeita, minha slime. Ai, vamos tentar fazer uma boa ali. Eu vou tentar. Vamos lá. Eu acho que fiquei na mesa, não vai dar certo. Eu vou sentar no chão. O que eu vou fazer aqui, minha? Eu tinha uma ideia. Vou pegar a Alice pra ela ver minha bolha. Alice, olha as minhas bolhas. Você já viu minhas bolhas? Essa é incrível. Ai. Vou fazer uma bolha agora. Vê só, Alice. Tem que ver. Ai, Alice, tia. Caraca. A Lani vai ficar muito brava comigo. Eu tenho que tirar. Eu tenho que conseguir tirar. Ai, não tô conseguindo. Tá na hora dela chegar. Vou guardar a boneca toda. Ai. Eu não quero nem ver o que que vai acontecer com ela chegar da escola. Nossa. Cheguei da escola. Tomei um banho. Troquei de roupa. Fiquei te procurando aqui. E nem te vi. Nem sabia que você tava aqui. Vamos brincar de alguma coisa? Não, tô com muita vontade de brincar hoje, não. Você? Sem nenhuma vontade de brincar? Ai, quer saber? Eu vou brincar sozinha. Eu vou pegar um banho aqui. Não abre o armário. Eu baixei um rato hoje cedo. Hã? Rato? Deu tudo no meu armário? Hum. Aposto que você aprontou alguma coisa, hein? Maria Clara, o que que você fez com a minha bebê reborn? Eu disse pra você não mexer nas minhas coisas sem pedir. Olha, agora ela está aqui. Slime. Agora como é que isso vai sair? Foi um pequeno problema. Maria Clara, olha, não precisa chorar não. Isso já aconteceu uma vez com a minha mulher e eu consegui tirar. Mas eu vou ter que lavar ela um pouco. Mas olha, enquanto eu vou lá limpando ela, eu quero te falar uma coisa. Não mexe em nada meu nem de outra pessoa sem pedir, tá bom? Tá bom. Agora me ajuda a salvar a Alice, né? É, claro. É, claro. Tchau.